Burnout. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Bem, o burnout é um termo usado para esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Mas eu vou contar pra você uma historinha de como que eu conheci o burnout. Em 1999, eu trabalhava cuidando de um grupo de executivos numa grande empresa. E o diretor de recursos humanos me pediu, Sarina, tá todo mundo esgotado. Me ajuda a tratar esse pessoal. Tinha mais de 300 executivos sobre a minha responsabilidade. E o que eu fiz? Eu fui estudar. Em 1999, gente, lá já se falava em Burnout. E eu comecei a pesquisar as causas, fiz questionário em todos eles, mapeei os processos e apresentei em 2000 o primeiro trabalho de revisão do Brasil sobre esse tema. Então, hoje, eu truco uma pessoa que estuda tanto burnout há tanto tempo como eu. Então, eu tenho condição de te explicar exatamente o que é. Bem, burnout físico. Vamos falar das duas formas de esgotamento. Nós vamos falar primeiro do esgotamento físico, que é mais fácil. Bem, o corpo, ele se esgota fisicamente quando você ultrapassa os limites que você dá conta. Então, quando você vai fazer uma atividade física, ou quando você carrega muitas coisas de cá pra lá, ou quando você fica muito tempo numa posição, você pode esgotar o seu corpo. Se você tiver uma lesão devido a esse excesso de atividade, você tem que tratar a lesão. Não adianta, não tem o que se fazer. Mas, antes de se ter uma lesão, você pode recuperar esse órgão, esse braço, perna, costas, coxa. Como? Com sete horas de sono. Então, gente, a exaustão física, diariamente, ela é recuperada com sete horas de sono. Se você cansa muito durante o dia, mas não lesionou, bastam sete horas de sono ininterruptas. Não dá pra ser aquelas horas assim, ai, doutora, eu acordei e fui no banheiro rapidinho. Ah, não, só abri o olho e fechei. Não, tem que ser sete horas de sono ininterruptos. Se você quer saber de sono, assista o vídeo de sono que está no canal. Mas, não é só a parte física. Doutora, eu posso ficar cansada um dia após o outro e acumular cansaço? Não. Todas as noites, se você dormir sete horas ininterruptas, todas as noites você recupera, desde que não tenha lesão. Então, a parte física, você resolve dormindo e não lesionando. Fechou? Fechou. Se você estiver notando que você está acumulando, não está dormindo direito. Fechou? Fechou. Agora, e a parte mental? Qual é o nosso limite? Você sabia que você não usa todo o seu cérebro? Não usa mesmo. Então, tem estudos ali que falam que você usa 30%, 50%, 10%, tem vários estudos. Mas, o que se sabe é nosso raciocínio, nosso trabalho cognitivo, ele é usado muito aquém do que a gente dá conta. Então, normalmente, você não vai usar o seu cérebro mais do que você dá conta. Doutora Sarina, se eu não vou no limite do meu cérebro, como que eu estafo? Você estafa por picos reiterados de cortisol. Como assim? Você estressa. As pessoas entram em burnout porque elas se estressam. Você viu assim, eu não sei muito bem de português, mas o verbo reflexivo, se estressam. Não é o trabalho, não é o pai, não é a mãe, não são os filhos, não é os amigos, não são os vizinhos. Mas, quem estressa é ela. Você precisa aprender a viver num mundo estressante. Porque se você aprende, você não se estressa. E se você não aprende, você se estressa e pode entrar em burnout. Então, o limite do seu cérebro é determinado por ninguém, nada menos do que você. É você que fala, Ai, não tô dando conta mais. Ai, isso é demais pra mim. Ai, tô cansado demais. Ai, meu cérebro tá cansado. É você que estimula. É você que fala, Ai, fiquei chateado. Fiquei nervoso. Fiquei cansado. Fiquei ansioso. É você. Porque o cérebro, ele tá pronto pra agir quando você tem uma situação de estresse, que é uma situação de risco à sua vida. Mas, todas as vezes que ele age, sem ser risco à sua vida, é você que está contando pra ele que é. Então, o seu cliente reclamou do seu trabalho. Você vai morrer? Não. Mas você põe, Nossa, grave demais isso pra mim. Tô muito chateado. Ou, Faltou um empregado seu. Nossa, como eu vou viver sem esse empregado? Ou, Sua namorada te deu um fora. Meu Deus do céu, não quero mais viver. É você que impõe a você mesmo a gravidade dos seus problemas. Não sendo risco à vida, você deve aceitar, se adaptar e lutar. Isto se chama resiliência. Então, pessoas resilientes dificilmente terão burnout. Então, o que eu preciso pra não ter burnout? Dormir sete horas por noite, fazer atividades que não me lesionam, porque a minha noite de sono é capaz de recuperar o meu cansaço. E ser resiliente. Aceitar que a vida é cheia de problemas e viver com eles sem me indignar. Toda vez que eu fico indignado, revoltado, chateado com um problema, eu faço um pico de cortisol e começo o processo do meu adoecimento. Então, o burnout é evitável, desde que você faça escolhas construtivas pra você. E se você já estiver em burnout, aí você precisa fazer um exame de cortisol. Porque se o seu cortisol estiver muito baixo, pode ser que seu médico tenha que repor cortisol. Se você já estiver com perda de memória, ou com reflexo sobre a sua saúde física e mental, o médico precisará intervir. Mas pra você não ter novamente, você vai fazer isso tudo que eu mandei. Então, se você estiver em burnout, provavelmente ele vai usar um calmante. Eu gosto de calmantes naturais. Tipo, relora, que além de ser um calmante natural, ele faz neuroregeneração do seu cérebro. Relora. Vende aí na internet, mas eu aconselho pedir, você pedir opinião pro seu médico. 300 miligramas que eu costumo passar. Duas vezes ao dia. Anxiodorum, que vem de qualquer farmácia, e é um calmante natural homeopático, repõe o cortisol quando necessário, e oriento práticas de mindfulness. O mindfulness, ele é uma prática de meditação, onde você aprende a ter autocontrole. Doutora Sarina, é pra ficar calmo? É para ter autocontrole. Pra que você se controle diante das situações do seu cotidiano, aprenda a aceitá-las, e lutar pra que se torne melhor a sua vida. É isso. Eu tenho certeza que não só você, como muitas pessoas que você conhece, precisam desse vídeo. seja generoso e mande pra todas elas. Você vai estar fazendo uma mudança na humanidade. Porque você já pensou, se cada um que assistir esse vídeo, mandar pra 10, 15 pessoas, o mundo será menos estressante. E lembrando, o estresse, ele é o maior engordativo do planeta. Esse canal, ele é feito pra você, que precisa ter uma vida saudável, emagrecer, controlar os seus hormônios, e viver uma vida em paz. Nós sabemos que já teve gente aqui que mudou de vida, que emagreceu 30, 40, 50 quilos, que mudou de emprego, que fez as pazes com os pais, com os sogros. Mil casos eu já ouvi aqui. Então, participe do canal, que eu tenho certeza que vai ser bom pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri